Um sagui como pet é até uma questão em algumas regiões cultural e em outras como simplesmente um objeto de desejo. Então cidades megalópolis como São Paulo, Rio de Janeiro, ter um sagui é ser diferente. As pessoas acham, ah, eu dou amor, dou carinho, é tão pequenininho, ele depende de mim. E aí ele começa a crescer, começa a destruir a casa, começa a morder as pessoas, ser seletivo quando atinge a maturidade sexual. E isso se ele cresce, porque na maioria das vezes ele acaba entrando num processo de desnutrição, tendo doenças próprias. Os humanos passam muitas doenças para eles. Não somente os saguis, mas vários animais silvestres podem contrair doenças dos seres humanos. Eles também podem nos transmitir diversas doenças. A nenê quando chegou no projeto, ela não conseguia nem abrir os olhos. Tamanha, fraqueza. Os ossos dela, por desnutrição, eram descalcificados. É o que a gente chama de ósseodistrofia. E ela tinha fraturas múltiplas, que é chamado fratura em galho verde. E o bracinho dela, veja como é que é o bracinho dela. Essa macaquinha também foi, infelizmente, abandonada. A Belinha, ela começou a ficar doente por problemas nutricionais. É um outro caso de um animal comprado numa loja, né? E o Bill foi levado pra casa, cresceu. E num acidente doméstico, ele teve uma fratura na perna. A pessoa, por medo de levá-lo a um veterinário e ser repreendido por ter um animal silvestre, deixou o Bill numa gaiola, tentou tratá-lo, a medicação foi inadequada. O Bill ficou com a fratura exposta e teve osteomelite. Funcho, venha pequeno, eu tô aqui, venha Funcho. Aqui, Chumbinho, traz o Funcho aqui, venha. Aqui, ó. O Funcho, gente, ele foi cegado com cigarro pra ser vendido, pra ficar mais manso. Eles, geralmente, fazem lesões absurdas nesses animais, embriagam pra dizer que o bicho está manso, que é domesticado. O Funcho foi comprado, provavelmente, aí do tráfico de animais. E como nós sabemos que ele foi cegado, assim, com cigarro, pelas sequelas que ele tem, pelas marcas que ele tem, né? Então ele é cego dos dois olhos. Muitas mutilações, infelizmente, são comuns no tráfico de animais. Quando as pessoas percebem, nossa, mas eu fiz tudo de bem pra ele, e mesmo assim não consegui mantê-lo, não consegui deixar ele saudável. Primatas são animais que vivem em grupo, portanto, eles dependem dessa relação social, eles têm um aprendizado social, eles aprendem a se defender e a buscar alimentos, e eles sendo retirados de vida livre, ou comprados, seja lá onde for, não importa. O que importa é que esse animal precisa do seu grupo pra estar bem. Porque aquele que não tem sequela física, vai ter sequelas emocionais. A ciência já provou que os animais são seres inteligentes e que sentem todos os tipos de emoções. Será possível que eles vivam bem em cativeiro? Aves nasceram para voar, macacos vivem nas árvores, em bandos, felinos andam grandes distâncias à procura de alimento. Para os animais silvestres, a vida em cativeiro, por mais confortável que nos pareça, significa a negação de toda a sua natureza. Então, só porque o animal tem alimentação, ou porque está protegido da chuva, só porque o animal se está reproduzindo, isso não significa que o animal tem uma boa qualidade de vida. Porque o animal evoluiu para viver numa floresta que tem chuva, numa floresta que tem que procurar a comida. E muita gente esquece as necessidades comportamentais do animal, isto é, não basta apenas satisfazer a fisiologia, que o animal não esteja doente. Nenhum cativeiro, por mais enriquecido que esteja, pode propiciar essas coisas a um animal silvestre. A crescente demanda por animais silvestres, principalmente os psittacídeos, faz com que os grandes criadouros comerciais se tornem verdadeiras fábricas de ovos que são chocados em incubadeiras. Os filhotes não têm contato com os pais e são alimentados por seres humanos. Os animais não podem escolher seus parceiros sexuais e passam a vida em pequenas gaiolas sem qualquer enriquecimento ambiental. Como muitas vezes desconhecemos os sinais comunicativos dos animais, a ciência do bem-estar animal determinou cinco condições para sabermos se um animal tem boa qualidade de vida. Os animais precisam de água e alimentos realmente adequados à sua espécie, de locais amplos, limpos, sem grades que limitem seus movimentos. Precisam estar saudáveis e sem nenhum tipo de ferimentos. Eles precisam viver tranquilos e conviver com outros da mesma espécie, segundo as suas próprias escolhas. Eles precisam ter liberdade para expressar seu comportamento natural, de acordo com as necessidades de sua espécie. Ali está um bom exemplo de bem-estar. A construção do ninho é um bom exemplo da expressão dos seus comportamentos naturais. Um animal em cativeiro nunca teria a oportunidade de poder expressar este comportamento. A atividade comercial de animais silvestres em nosso país é legalizada. Entretanto, há algumas regras. Segundo a Lei de Crimes Ambientais, os criadouros e as lojas que comercializam animais devem ter autorização e o comprador deve observar se o animal é identificado e exigir nota fiscal. O Ministério do Meio Ambiente publicou a resolução que estabelece critérios para determinar quais espécies silvestres podem ser criadas e comercializadas. Uma lista que restringe o número de espécies comercializadas legalmente está sendo elaborada pelo IBAMA. Mas pressões financeiras e políticas têm dificultado o processo. Atualmente, a oferta é assustadora. É possível comprar qualquer tipo de animal até pela internet, em prestações com entrega domiciliar. Tudo dentro da lei. Até a década de 90, não se ouvia falar de tráfico de iguanas. Porém, a partir do momento em que se autorizou a criação comercial e que esses animais passaram a ser objeto de propagandas, de anúncios e do interesse da população, do convencimento da população de que aquele era um animal que poderia ser utilizado como pet, a partir disso nós tivemos, de forma não intencionada, mas o fomento ao tráfico de iguanas no nosso país. Nem sempre a pessoa que adquire um animal dentro de um criador ou num pet vai ter 100% de garantia que esse animal teve uma procedência legal. Esses criadores, pela minha experiência aqui, nos quatro anos que eu estou atuando na frente da delegacia, eles estão operando 80% na ilegalidade. Então, esse é um problema. O traficante hoje já faz uma parceria com alguns desses criadores e retiram os animais da natureza, introduzem eles nos criadores comerciais, eles ali ganham nota fiscal, ganham marcação e são colocados no mercado. Em junho de 2010, a Polícia Federal e o IBAMA deflagraram a Operação São Francisco, que desmantelou uma grande quadrilha internacional de tráfico de animais silvestres. Tinha várias anilhas cortadas, a gente tinha o pintacil com anilha cortada e tem uma anilha adulterada também no sabiá. Cada ave tem uma identidade que é uma anilha daquela. Ela não pode ser alterada, que aí você está falsificando um documento público e isso é crime. A varilha é falsa. No momento que isso incentiva a ter mais criadores comerciais, indiretamente está se incentivando que esses animais sejam capturados na natureza e sejam colocados à venda até no exterior, sem nenhum controle. As projeções indicam que, somente no Brasil, sejam retirados da natureza cerca de 38 milhões de espécimes todos os anos. Mas o índice de mortalidade é alto devido ao estresse causado pela captura e pelas condições cruéis do transporte. A maioria desses animais é capturada nas regiões Norte, Nordeste e no Pantanal. Eles viajam até os grandes centros consumidores do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, escondidos, amontoados em lugares onde mal conseguem respirar. Sem uma fiscalização efetiva do algo ambiental, eu acho que é uma boa hora de se rever essa política de se incentivar os criadores comerciais. É uma questão de política de governo, realmente. Se você não tiver comprometimento com a causa, se você não entender a importância da participação da fauna nos ecossistemas, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que alimenta o tráfico é o consumidor. Se não parar de comprar o animal silvestre como objeto de estimação em sua casa, não vai parar o tráfico, porque é isso que estimula. Você teria que investir na questão educacional, você teria que investir na questão administrativa, melhorando os órgãos administrativos, melhorando toda a questão de fiscalização, para que você não chegasse.